O que você acha que essa tornozeleira te incomoda mais? O juiz fica sabendo de tudo que você faz, entendeu? Eu não queria isso pra mim, não, amor. É uma limitação temporária, né? Na verdade, um dia ela vai sair. Vai, ela tem que sair. Porque é o destino, né? Ué, cadê o cemitério, seu vidro? Não tem outro destino, não. Eu sou formado em jornalismo e desde a graduação e depois da minha carreira como repórter de jornal diário eu sempre tive esse interesse pela cultura dos jovens de periferia. De certa forma, apesar de eu vir de classe média, é uma cultura que eu me identificava muito. Por exemplo, o rap dos Racionais era a música que eu mais ouvia. E um dos temas que sempre foi mais importante pra mim foi o tema do, que se chama hoje do extermínio da juventude pobre negra, né? Que é o encarceramento em massa dessa juventude, uma criminalização em massa dessa juventude. Então eu achei que era a hora de enfrentar esse tema. Eu considero o filme um documentário híbrido. É um misto de documentário observativo, tem uma boa parcela de observação ali, principalmente as cenas que foram gravadas no começo do processo. E tem também um trabalho de roteiro do Diego Roifel, que é um roteirista e um dos produtores do filme. Mas que é um trabalho que vem a partir da experiência em campo. Então várias das cenas foram escritas porque foram contadas pelos personagens em conversas ou porque foram presenciadas sem a câmera. Então, nesse sentido, eu acho que o corpo de delito tem um pé, é um documentário híbrido, mas tem esse pé bem fincado no real. O que aconteceu foi por acaso. Eu não sou acostumado a estar quebrando regras, não, entendeu? Até mesmo que onde nós convivemos, regras do penitenciário, é aquela vida. Se vacilar, morre. Então tem que andar na linha. A gente encontrou o Ivan no projeto Fábrica Escola, onde começa o filme, local onde começa o filme. Que é um projeto de ressocialização de detentos no regime semiaberto. E desde a primeira entrevista, uma entrevista de pesquisa, eu já percebi a presença do Ivan, a franqueza com que ele falava para a câmera. Depois a gente fez um teste de câmera com três possíveis potenciais personagens. E o Ivan também, desde o início, já era uma figura que dava para perceber que assumia riscos diante da câmera. E tinha uma franqueza que, ao mesmo tempo, que era uma certa vaidade, o colocava numa situação em que mostrava as forças dele, mas também as fraquezas. Isso era muito importante para o filme, para a gente não ficar amarrado num personagem que quisesse controlar tudo da imagem dele diante da câmera. Eu queria ter filmado uma cena de sexo, mas isso não deu certo, não. Mas eu acho também que eu não tinha muito molejo para fazer essa cena. Acho que hoje talvez a gente conseguisse. Mas foi só isso também, um certo moralismo meu e deles nesse campo da sexualidade. O filme tem pouca sexualidade nesse sentido. É meio bitolado no crime mesmo, nessas tensões da liberdade e tal. Mas, na verdade, o que a gente fez foi gravar muito mais do que eu poderia mostrar. Então, o filme também, eu, o Diego, o Fred, o montador, a Ju, nós fomos bem rigorosos no... Nas questões éticas, de que imagens nós íamos colocar, nós estávamos expondo essas pessoas no hotelone. E isso é um aspecto do documentário que é incontornável. Essa história de que as pessoas do filme vão continuar a vida depois que o filme acaba, vão continuar suas vidas. E o filme não pode... Nós temos que trabalhar para maximizar os frutos positivos e tentar reduzir ao máximo qualquer repercussão negativa na vida deles. O que a gente tem no Brasil, muitas vezes, é um julgamento automático e, além de tudo, cruel. Existe uma pesquisa que 60% das pessoas, 60% dos brasileiros são a favor da frase bandido bom é bandido morto. Então, isso dá uma ideia da demanda por um genocídio que existe no nosso país. E uma das coisas que eu acho que a gente pode combater através do cinema é criar espaços de questionamento e espaços de diálogo. Em que, enfim, que a gente possa conversar, possa se entender, que a gente possa parar para pensar de onde é que o Ivan vem, de onde é que o Neto vem, qual é a história deles, por que que eles foram... Como é que eles vivem, como é que eles veem o mundo e, a partir disso, gerar mais entendimento e... É claro que não é o cinema que vai mudar o Brasil, mas pode, enfim, pode ajudar a construir diálogos. Oi, pessoal, eu sou o Pedro Rocha, sou o diretor do filme Corpo Delito. Quero convidar vocês para assistir esse documentário nos cinemas a partir do dia 7 de dezembro, pela sessão Vitrine Petrobras. Nós vamos entrar em mais de 20 cidades e os preços são massos, 12 inteiras, 6 meia. Então, vamos assistir esse filme. E o processo é só uma oportunidade, né, doutor? Esperando o Teto Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cessine 10, o cinema como você vê.